Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima. Estamos no início da semana, segunda-feira e o programa está super bacana. Mas antes de nós começarmos com o nosso toque arquiteto, Carlos Oelos, eu quero falar uma coisinha para vocês. Gente, me fizeram um desafio. O Pedro Toledo, nosso querido stylist, faz sapatos, bolsas maravilhosas com foros exóticos. Ele me lançou um desafio. Esse sapato maravilhoso aqui, olha, dele, é um sapato que eu tenho e que eu uso direto. E como muitas mulheres dizem, ah não, o sapato de piton é só para ir em algum lugar especial, nós vamos provar essa semana que eu vou usar looks completamente diferentes um para o outro. Mais social, mais esportivo, mais despojado, sempre com o mesmo sapato. Nosso primeiro look, olha, de pirizalha, mais chiquezinho, mais arrumadinho. Um sapato claro, Pedro Toledo. Amanhã, olha, a gente vai mostrar o outro. E eu vou começar hoje com o Carlos. Carlos, é muito interessante a gente ter muitas possibilidades para uma única peça, não é? Com certeza, eu acho que é fundamental essa versatilidade. É, e hoje, gente, o Carlos vai nos trazer um assunto muito legal. Quem foi na Mostra Elite e que viu o espaço do Carlos, quem não foi ainda dá tempo, não é, Carlos? Com certeza. Dá bastante tempo. Tem uma adega especialíssima, que eu acho que é o objeto de desejo de todos os homens e mulheres. É verdade. Então, o assunto de hoje é adegas. Adegas. Por que as pessoas se preocupam mais com adega no inverno, não é, Carlos? Não sei te dizer, mas esse é um conceito que tem mudado bastante. Muitos dos meus clientes solicitam adega não apenas para os vinhos, mas agora em especial também para os espumantes e para as cervejas. Porque hoje, ainda mais com esse boom da produção artesanal de cervejas, muitos dos clientes, das pessoas que apreciam beber com moderação, gostam de ter um espaço adequado, com a climatização correta, bem acondicionado para guardar a sua cerveja, o seu vinho, a sua espumante. Lá na amostra, claro, eu tenho uma adega. Até um escândalo, né? Ah, até me babei de tanto, porque eu achei bom. Eu achei sensacional, porque eu quis lançar um produto diferenciado. Eu acho que uma adega em subsolo é muito bacana. Ela desenvolve ao redor de uma escada em caracol, que é da empresa G mais P. Nós nos unimos para lançar isso. Mas é óbvio que eu sei que nem todas as pessoas podem ter um subsolo, em especial aquelas que moram em apartamentos. É isso que eu ia te dizer, né? Algumas pessoas lá do outro lado devem estar perguntando, mas como é que eu vou fazer uma adega na minha casa? É, claro. Nem sempre é viável ter uma adega em subsolo. Mas hoje em dia a gente consegue fazer adegas como essas que nós estamos mostrando de diferentes formas. Desde construir cabines próprias com uma climatização diferenciada, formada por compressores de ar, máquina de climatização, e criar um ambiente de adega. Até modelos mais simples, que são aqueles em gabinete, que a gente tem diferentes tamanhos. Tanto para adegas com 110, 170 carrafas. Sim, que custam a partir de 600 reais, eu acho. Tem vários modelos assim. E que a gente consegue adequar em qualquer espaço da nossa casa. Hoje eu já consigo fazer adegas embutidas na mesma torre de fornos e micro-ondas, que é aquele elemento que a gente normalmente tem. Todo mundo tem um forno, todo mundo tem um micro-ondas. E quando a gente planeja uma cozinha e quer deixá-los todos unidos, aquele espaço embaixo, que antes era uma porta, uma gaveta, agora pode ser uma adega. E essa adega pode servir tanto para vinhos como para espumantes. E agora a gente tem as cervejeiras, que é o mesmo modelo. Pois é, qual é a diferença entre a cervejeira e a champanheira? A climatização, que precisa ser diferente, e o acondicionamento. As prateleiras são diferentes, elas têm espaços diferenciados. Porque afinal a gente pode colocar uma garrafa ou latinhas. Claro. E a garrafa de vinho ou espumante também tem dimensões diferentes. Essa é a vantagem de nós procurarmos o modelo adequado em lojas especializadas. A gente tem muitas opções de compra disso também pela internet. Eu confesso que eu gosto de ver o modelo. Eu gosto de ir numa loja especializada, procurar, ver as dimensões, as características. E hoje em dia tem tantas, não é, Carlos? Tem muitas lojas. Tem muitas opções. É que a opção de comprar por internet, ela tem o diferencial do preço. Muitas vezes a gente compra mais barato, isso é verdade. Mas a gente não consegue dominar toda a informação só pela internet. Principalmente na questão das potências, a necessidade, o espaço que eu preciso atrás da adega. Muitas vezes essas informações não vêm claras. É, mas isso a gente consegue também, desculpa eu te interromper, mas com a ajuda de um profissional da área, um arquiteto. Porque o leigo, quando vai comprar uma adega, ele não está muito preocupado com as dimensões, ele nem sabe. Ele olhou a adega e não sabe nem onde vai botar. Não é? E às vezes acontece. Não acontece isso? E então, normalmente, se tu tem o apoio de um profissional junto, é muito mais tranquilo, não é, Carlos? Eu sempre acho que o apoio de um profissional em qualquer área é fundamental. Por mais que nós sejamos conhecedores e a gente pesquise sobre aquele item que a gente vai adquirir para a nossa casa, o profissional, seja ele o arquiteto, o engenheiro, um especialista de outra área, ele sempre tem condições de fazer uma avaliação melhor em relação às dimensões, à potência, se os fatos necessários para aquele equipamento funcionar estarão de acordo, se a tomada que a gente tem às vezes na parede vai aguentar a potência do equipamento. Tudo isso é fundamental para que não só a adega, mas qualquer outro eletroeletrônico funcione. E nem sempre a gente domina isso. Claro. Por isso que eu acho que, claro, o profissional é fundamental. E quando a gente consegue acondicionar esses vinhos, espumantes, ou cerveja da melhor maneira possível, é só alegria. Sem dúvida. A alegria por a gente ter... Não, e até para mais durabilidade também do próprio equipamento também. Claro. É importante. Claro, é muito importante. E hoje a gente já consegue fazer dois tipos de adegas. A gente consegue fazer uma adega de depósito, que é aquela onde nós vamos guardar o nosso volume de compras de vinhos ou de cerveja, por exemplo. Então eu vou depositar, óbvio, num lugar que não pegue sol, que tenha o cuidado de ter uma temperatura menos elevada, mas para guardar os vinhos ou as cervejas. E depois, se eu tenho uma adega pequena, eu vou deslocando as peças para dentro da adega climatizada para que ela esteja sempre cheia na hora que a gente vai precisar. Aquelas casas de condomínios nas praias estão fazendo adegas? Eu acho que não pensam... Muitos não pensam em ter adega na casa de praia. Mas eu acho que na casa de praia é fundamental. É fundamental mais do que em qualquer outro lugar, né? Às vezes mais do que na cidade, porque é na praia que a gente fica mais relaxado, a gente encontra mais amigos, passa momentos mais divertidos, a gente convida mais pessoas para vir em nossas casas. Então eu acho que na praia é o local fundamental para a gente ter uma ideia. Para quem não tem condições de contratar um arquiteto na hora que quer fazer a sua adega, qual é a dica que você tem? A primeira dica é, muitas vezes as pessoas acham que precisam contratar um arquiteto, fazer um projeto e desenvolver uma estrutura maior do que aquela que às vezes é necessária. Então a gente pode contratar um arquiteto e fazer uma consultoria. Isso é choc. Ou seja, o arquiteto, eu, vai na casa, vai na loja, acompanha o cliente para solucionar aquela situação específica. A gente sempre pensa já naquele gasto grande e não precisa ser, não é? Não precisa. Eu posso querer resolver uma situação bem pontual contigo. É lógico. É por isso que nós temos essa facilidade da consultoria. Se o problema é uma coisa, um item específico, a adega no caso, a gente pode trabalhar de uma forma mais simples através da consultoria, porque a gente resolve um problema pontual. Não existe a necessidade de um projeto macro, um grande envolvimento. Se não for dessa forma, eu acho que o ideal é, claro, a pessoa ir numa loja especializada, se informar. A loja vai passar todas as referências do produto. Nem sempre vai conhecer o local. A gente não vai entender nada, né? Pois é. Então ele nem vai dar dica. Ah, não vou dar dica de loja. Já que ele dá consultoria, ele não vai dar dica. É. Não é, Carlos. Me contratem tudo lá. Carlos, qual é o lugar ideal dentro de um apartamento para tu colocar a adega? Os melhores locais são os ambientes de estar e jantar. O estar, porque as pessoas às vezes costumam receber, tomar um drink, um estar. Mas a cozinha, ainda mais quando nós temos apartamentos integrados, é o ideal. Cozinha e jantar, um imóvel, um espaço entre os dois ambientes. E vale usar alguma decoração bacana referente a isso. Lá no teu espaço, tu usasse muitas rolhas, que tem tudo a ver. Todo mundo gosta de personalizar. E eu acho que quase todas as casas que a gente conhece tem, no mínimo, um vaso com rolhas. Com certeza. Então, a rolha é uma característica muito significativa nesse, digamos, na ambientação que a gente faz. Claro, fica legal, não é? Fica legal, fica personalizado. Eu tenho um cliente que anota na rolha todos os momentos. Eu ia te dizer. Hoje em dia a gente vê quadrinhos, onde tu vai depositando aquelas rolhas, anotar com os momentos anotados. Isso é muito legal. Isso é muito bacana porque personaliza ainda mais a decoração que a gente faz. E é óbvio, existem vários acessórios, os abridores, os suportes para evitar que o vinho derrame ou não, as bolachas, os aparadores de garrafa de cerveja ou não. Todos esses acessórios podem decorar o espaço onde vai estar a adega. Mas se você quer ver uma adega muito top para se inspirar, tem que dar uma chegadinha na Ex-Maison, ali na Mostra Elite Design, que é onde é no GPA, não é, Carlos? O GPA, de erro. E o horário é até as 10 da noite, é isso? Até as 8. Até as 8 da noite. Durante a semana das 15 às 20, 30. Tá. Final de semana do meio dia. Ah, eu sabia que ia ter mais tarde, durante a semana, até as 20 e 30. Ah não, 20 e 30. 20 e 30. 8 e meia. 8 e meia. E durante o final de semana, sexto e sábado, da meio dia até as 20 e 30 também. E se você quer colocar uma adega bem bacana na sua casa para curtir os melhores momentos da vida, fale com um profissional, faça uma consultoria, porque ele é grande, ó, gente. Mas ele... Mas é possível, não é? É isso que é importante, não é, Carlos? Eu acho que é muito possível e fica muito legal. Não, e o teu trabalho é possível também? Ah, com certeza. O meu trabalho é muito possível. Porque a gente olha o Carlos, é o nosso top aqui, não é? Mas ele é possível. Carlos, muito obrigada por hoje. Obrigada. Semana que vem é claro que tem mais Carlos Lemos aqui para vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Cada fase que a gente vai passando da vida. Ele é rico em vitamina E para prevenir, rugas, pés de gás, prevenir, mas não é milagroso. É preventivo, não é milagroso, gente. Importante entender, não faz milagroso. Mas se fizer o tratamento direitinho, a gente sente bastante a diferença e controla a oleosidade, que é um ponto fundamental. Aí a gente passa, vamos dizer assim, para a linha dos 45 ou 60, vamos supor. Porque o efeito Lift, esse já trata linha de expressão, já vai mais profundamente nas rugas que já aparecem. Ele tem pantenol, ele ajuda na produção de colágeno, dá uma estimulada para a pele ficar mais... Sabe aquele efeito da um... Sim, de ciderela. E tu sente quando aplica na pele, né? Mas tem que usar... Em cada idade tem a sua necessidade, não é? E uma coisa fundamental, todos eles têm fator 30 de proteção solar. Isso é legal. Então, esses são os do dia. E o último da noite, que é o que a gente chama de 60 a mais, aqui... Não, é do meio. Do meio, esse aqui. 60 a mais, que aí é a base de, além de tudo que tem, ele tem ômega 3 e ômega 6, que são agentes oxidantes poderosos. Então, é o mesmo processo. O fator de proteção 30 e todos o efeito que eles chamam assim, é, bloque, né? O efeito de bloquear os sinais de envelhecimento. De forma imediata, não. O tratamento é a longo prazo. Se fizer e seguir os passos direitinho. Mas lembrando, milagre é bom. Aí, a gente procura uma cirurgião. Claro, acho que você... Mas ajuda muito, gente. Eu uso o tratamento por óbvio, que se eu não usar, não tem como vender. Nós vamos falar de alguns acessórios que a Eudora tem pra pele. O serum é um acessório que eu acho muito legal. Porque ele ajuda, é cinco vezes mais potente, pra ajudar na proteção, estimular a produção de colágeno, elastina e ácido e anulônico. Que é, né? Sim. O que a gente tem, vamos dizer assim, que a gente precisa pra preencher essas coisas. Não é que ele vá preencher, que nem como se eu tivesse indo fazendo dermatologista. Não é isso. Mas ele ajuda, ele é um precursor. Como é que usa esse serum? Pode usar de dia e de noite. Antes do creme do dia e antes do creme da noite, que nós vamos falar. Por último ali, põe o serum. E tem, olha essa bombinha, é uma bisnaga todos eles e ó. Só assim ó. Você controla a quantidade. É só isso. Ele é mais fluido, rapidinho, espalha, absorve bem e não deixa a pele oleosa. Porque esse fator foi uma das coisas que o Dora se preocupou. O creme da noite, que é o regenerador, que é esse aqui ó. O bacana é que vai pra qualquer idade, tá? Quando a gente dorme, vamos dizer assim, é como se, é como o cérebro que relaxa, descansa. Eu sempre digo na psicologia, a gente diz as defesas afrósicas, do sol e tal. A pele também descansa durante esse período. E esse creme vai agir exatamente nisso. No descanso, no relaxamento, no desestressar a pele. De todos os agentes químicos, vamos dizer assim, que a pele sofre durante o dia. Claro que se você, né, puder usar um tratamento, vai amenizar isso. Mas é um creme muito bom pra passar a noite. Dá pra passar o sérum mais quem quiser. Se não, só ele. Lavou o rosto, passou o toro. Esse cremezinho aqui. E aqueles dois pequenininhos que eu estou vendo? Vou te mostrar. Primeiro, eu acho um barato. E eu uso. Esse é pra olhos? Olhos. Olha só. De meio giro, eu aperto aqui ó. Só isso. E aqui ó. E aplica. É. E depois, isso é legal. Fazer de manhã e de noite, tá? Quem tem muito assim, pé de galinha, ameniza, gente. Ajuda bastante. Essa esfera, ela ajuda na absorção. Exatamente. Sempre assim ó. Em movimentos circulares, de preferência, sempre começando de baixo pra cima. E é bom ficar deitada de noite. É uma massagem muito gostosa. É, é uma massagem? A gente fica ali. Só que só essa quantidade de poder, bem pouquinho produto é pra durar de seis a oito meses, pelo menos. Tá? É um produto, como eu disse, não é uma linha muito barata. Então, né? Olha, eu adoro ficar fazendo isso. Bom, essa é a ideia. É um produto que vende bem, funciona bem, desde que usado corretamente. Duas vezes ao dia, amanhã e noite. Com a vantagem que a noite tu tem um tempinho maior pra ficar. Claro. Na massagem. Né? Esse aqui, gente, é um tratamento, é um clareador. Isso aqui é uma outra conversa. Porque ele precisa ser usado com bastante cuidado. Lavou o rosto com a espuma na metade ali, passa durante a noite, pouquinho, ó. Menos é mais, aqui, ó. Vocês têm uma ideia de como é que ele é, ó, cara. Tá. Ó. Ele tira aquelas manchas de idade. Mas a noite, ele melhora e ameniza bastante, dá uma boa clareada. Desde que, ó, a textura é diferente, ó. Sim. Desde que você use corretamente. Um detalhe importante. Não dá, não dá, gente, pra usar esse produto. Levantou, só à noite, em primeiro lugar. Levantou de manhã, lavou o rosto com a espuma, aplica o resto dos produtos e cuidado com o sol. Se não lavar o rosto, se sair o sol exposto a esse produto, tá sujeito. Aí sim. A manchar a pele. A manchar, a manchar. Então, é um produto que eu recomendo, assim, acho que é bom pro inferiário. Ele é super bom pra clarear a pele. E quem fala que sou eu que usei, né, isso aqui. E no inverno, ele é muito legal. Agora, muito cuidado. Só durante a noite e não pode sair sem lavar bem o rosto e botar os outros produtos. É isso que me encanta na Ana e também na Eudora. A Eudora, porque tem produtos maravilhosos. E a Ana, porque ela dá todo esse esclarecimento, que é uma necessidade que a gente tem. Que quando tu vai numa loja pra comprar um produto de tratamento, tu não tem esse atendimento personalizado, não é? E a maioria das pessoas que vendem não te dão toda essa explicação. Que importante. Então, Ana, eu acho que esse teu conhecimento e a forma como tu nos ensina a usar todos os produtos, é que eu acho que fidelizam tanto os teus clientes, não é? E que façam com que a gente ame Eudora. E assim como a Ana está aqui nos dando essa consultoria bárbara, ela pode dar na sua casa, no seu trabalho. É só ligar, agendar, marcar, sem compromisso. E a gente se apaixona, né? Ana, muito obrigada. Semana que vem a gente quer aqui. Com novidades. Natal tá chegando. É isso aí. Semana que vem mais Eudora pra vocês. Hora de receber a Bicho Mania aqui no programa. A Bicho Mania, que é a clínica veterinária, 24 horas, que fica na Dom Pedro II. E também é hora de receber uma das veterinárias que eu mais confio nesse mundo, que é a Andréia Velasco. Obrigada pela confiança. E eu ouço isso agora de todo mundo que tá indo lá e tratando seus cachorrinhos contigo, viu, Andréia? É bom que a gente tenha tido um retorno bem positivo, assim, de vários clientes que vêm por indicação do programa, né? E de clientes que muitas vezes estão ali na volta, em outras pets, que não têm a estrutura 24 horas, né? E a gente tá lá 24 horas, todos os dias. Não, gente, assim, ó, vocês não têm noção. Eu conheci a Bicho Mania quando eu precisei levar um cachorrinho meu que não tava bem. Conheci a Andréia e fiquei encantada. Era um feriado, tu não sabe nem pra onde correr, não é, Andréia? E por uma indicação eu acabei na Bicho Mania e não saí mais, porque o trabalho deles é incrível em todos os sentidos, não é, Andréia? E a gente trouxe hoje... A Atena. A Atena, que é a mascote da Bicho Mania, que eu tô apaixonada por ela. O último que eu me apaixonei aqui no programa foi pra minha casa. Essa não dá, né, Andréia? É, essa moça aqui é a nossa cão de guarda lá, principalmente no plantão, né, ela dá assistência lá na parte do pátio, muitas vezes na loja também, né, como a clínica é 24 horas, a loja também, produto de ração, medicamento, 24 horas. Sim, ali tu encontra tudo, não é? Tudo, tudo. E é sempre assim, né, feriados, domingos, às vezes dá um pepino importante... De madrugada, não é? De madrugada, importante ter pra onde correr, né? Com certeza. Então, a gente tá lá sempre, a Atena, a nossa cão de guarda, lá ela presta assistência pros colegas de quatro patas também, né, Andréia? Então, e foi numa noite de feriado que eu encontrei esse anjo aqui na minha vida, que a Andréia nunca mais saia da nossa vida, não é, Andréia? Porque ela cuida dos nossos animaizinhos assim com muito carinho e não passa muita segurança pro seu cliente. Aliás, essa é uma característica ali da Bicho Mania, não é, Andréia? Vocês todos tratam o bichinho de estimação da gente como se fosse filho. Então, eles ligam pra dizer como é que ele está, a gente tem o horário da visita, é tudo muito... A gente sente que o bichinho tá sendo valorizado e cuidado, não é? Essa sempre foi a ideia da doutora Daniela Segalin, que é a responsável pela clínica, ter a Bicho Mania como uma extensão do proprietário, né? A gente prioriza mesmo com o crescimento da clínica, da equipe e tudo, sempre ter essa coisa familiar assim, né, esse cuidado, esse carinho. Até com o cão de guarda, né, enfim, essa moça aqui volta e meia passeia e tudo. Porque é importante, a gente quer que eles sejam tratados como se fosse um dos nossos, né? Pra te ter a tranquilidade que tá sendo oferecido todo o melhor, todo o carinho e toda a dedicação. E a gente tem toda essa certeza, não tem a menor dúvida, não é? Hoje nós vamos falar do que, Andréia? Então, a gente veio hoje com a ideia mesmo de falar sobre o plantão, né? A gente tem visto muitos clientes que aparecem sem ter, pela manhã principalmente, né? Não sabia que era 24 horas, né? E tem aquele apego pelo colega que já acompanha o animalzinho há bastante tempo, né? E fica receoso de procurar um outro local, né? Numa situação de emergência. E a gente tá ali à disposição 24 horas, inclusive pra acesso dos colegas. Então, a gente sabe, Andréia, que quando eu fui parar na Bicho Mania, eu fui por indicação da própria Pet, que os meus cachorrinhos também vão, que é a Pet Dreams, que indicou a Bicho Mania e que me disse, não, tu vai lá, tranquila, porque o atendimento é maravilhoso. E a gente prioriza sempre dar esse retorno pro colega aqui em Cabinina, né? Porque às vezes tem clínicas ou pets que tem aquela coisa da concorrência e não dão acesso ao veterinário responsável pelo animalzinho. Não, isso não acontece. A gente não, de forma alguma, inclusive que o colega possa ir visitar qualquer horário, que a gente sabe que todo mundo tem as suas rotinas, né? Com certeza. De atendimento nas clínicas, enfim. Participar das prescrições, participar do tratamento. Então, a gente prioriza muito isso, né? Já está em casa. Já está em casa. Andréia, me diz uma coisa. Vocês, além do atendimento 24 horas, têm todos os serviços também, não é? Tem cirurgia, tem tudo ali. Tudo, cirurgia, exames de imagem, todos eles lá. A equipe especializada também a ser acionada, né? Qual que é a situação do dia ou da noite, a gente aciona os especialistas e é só uma questão de... Não, e agora começa um período onde as pessoas... Nós temos muitos feriados pela frente, não é? Também as pessoas viajam muito e no meio desses feriados acontece um contratempo, tu não sabe o que fazer, não é? Ou se tu deixou o teu bichinho com alguém, também não sabe o que vai fazer, se acontece alguma coisa de madrugada ou até num domingo também, que é onde a maioria das téticas são fechadas. A Bicho Mania está lá, prontamente, com uma equipe maravilhosa nos esperando, não é? Para dar o melhor tratamento, não é, Andréia? Com certeza. Pois é, e agora a gente tem que se preocupar com que vacinas? Então, esse agora tu falaste das viagens, me lembrei da hospedagem. Também você tem, né? A gente tem o serviço de hospedagem, para quem tem preferência daqui a pouco, né, de deixar sob supervisão veterinária, é bem legal. Sim, tem cãezinhos até que precisam de... Medicação, é. Exatamente, que tem que ter um cuidado mais específico, né? Precisa as vacinas, tá? Claro. Com as vacinas todas em dia, direitinho. Para deixar lá. Para deixar lá. Polivalente, antirrábica, gripe e da Giard. São as quatro vacinas principais. Agora a gente tem essas doenças transmitidas por mosquitos, né, que estão bem em voga, que é a leishmaniose e a dirofilariose. Temos as duas vacinas lá também, à disposição, né, para ser feitas. Como são vacinas novas, que ainda está um processo de amadurecimento da ideia e tudo mais, e é um processo vacinal mais longo, a gente não está exigindo para a hospedagem. Claro. Mas está à disposição também para a proteção, né? Isso aí, gente. Então, nós falamos de bicho mania hoje com a doutora Andréia Velasquez e a gente ama bicho mania. As instalações são todas super top, como vocês podem ver no break comercial do nosso programa, que sempre aparecem as instalações. Os aparelhos também são de última geração, não é? Lá a gente tem a certeza de que o nosso bichinho está sendo super bem atendido e a gente também, porque a gente recebe todo aquele retorno e o carinho dos profissionais, que não nos deixam assim na mão, não é? A gente preocupado com o bichinho, com o filhinho da gente, né, Andréia? É, o mesmo com o filho, né? O carinho é o mesmo, não passa em nada, né? É isso aí, Andréia. Queremos todo mundo lá na bicho mania, na Dom Pedro II. Qual é o número? 1241. 1241. É quase esquina com a Cristóvão Colombo. Tem estacionamento, tá, gente? Bem na frente. É muito tranquilo de chegar. E uma equipe super profissional, 24 horas lá, nos esperando para nos atender. E eu quero finalizar fazendo meu agradecimento especial à bicho mania, em especial à Andréia, à Dani também, que são maravilhosos conosco e que cuidam tão bem dos nossos bichinhos. Pois é, por favor. Com vocês a gente tá tranquilo. Obrigada por hoje, viu, Andréia? Obrigada, gente. Mas é claro que a gente grava, a gente vai qualquer hora fazer matérias lá ou eles vêm aqui. Bicho mania tá sempre conosco no programa. Até mais. E agora o Agenda Feminíssima chega aqui na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, que é a preferida dos arquitetos, dos decoradores, dos antipários. Quando tu pensou em fazer um serviço perfeito em estofaria, a gente não pensa em outro lugar, se não é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, ela é especializada quando se fala em capitoneia. E hoje eu quero mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram, que são os puffzinhos em capitoneia de couro, esse verde aqui que está lindo de morrer. E o puff sempre é uma peça bacana, seja pra tu botar embaixo do aparador, pra depois criar espaços, pra dividir peças. Ele é assim, ó, um coringa dentro de casa. Aqui na Estofaria Venturini, nós encontramos essas peças que estão aqui no dia da pronta entrega. Tá? Então tem sofás, tem chester, fio, tem estofados de tecido também, porque aqui a gente encontra o tecido e o couro. Não precisa sair atrás de uma loja de tecidos pra procurar o tecido. Aqui a gente encontra tudo, além do melhor serviço. Tem muita berger, tem muito estofado. As bergeres a gente pode fazer do tamanho que quiser e do formato que quiser, porque ela é toda feita aqui desde a base. E hoje eu quero dar um estar especial, essas duas cadeirinhas, que são duas joias. Aqui na Estofaria Venturini, eles fazem também todo esse serviço de restauração e de doração das peças. Então, elas são perfeitas pra colocar no molde de entrada, pra colocar num closet. Elas são lindas, são verdadeiras joias. E estão aqui também à venda, na pronta entrega da Estofaria Venturini. E aqui atrás, nós temos um Chesterfield de dois lugares, em veludo. A Estofaria Venturini também trabalha muito com veludos. E agora é final de ano, não é, gente? A gente quer deixar a casa bonita, arrumada, tem aquele tecido de sofá pra trocar. A Estofaria Venturini é perfeita nisso, porque eles prometem e comprem a data que eles prometeram pra entregar. Então, hoje esse é o nosso recado aqui da Estofaria Venturini. Fiquem com as imagens dos produtos que tem à pronta entrega. E vem já, ó, fazer o seu estofado aqui, a sua bergera, o seu puff. Ou então levar na pronta entrega. Antes de nós terminarmos a matéria, eu quero mostrar pra vocês esse estofado que foi todo restaurado. Não é? Ele é um modelo mais antigo. E foi todo restaurado, foi feito com um capitonê todo em couro. Aqui na Estofaria Venturini, eles restauram também aquele imóvel, que está num cantinho que a gente não sabe nem o que vai fazer. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Vasco da Gama e a Casimiro de Abreu. E se você não puder vir até aqui, eles vão até você. Música 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 Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Música E agora nós vamos falar de moda aqui no programa, que é um dos assuntos que eu amo falar, afinal, é o meu chão. E eu estou aqui com a Bianca, a Bianca que é da Nerto e que está de volta aqui conosco. Estamos de volta. E eu também, olha, eu tenho muito que agradecer toda a nossa caminhada. Se a gente chegou aqui, Carmen, foi também por ti. E a gente quer comemorar esse um ano agora, dia 18 e dia 28, com vocês. Que bacana, mas com certeza, gente, assim, ó, a Nerto está fazendo um ano, quando a Nerto foi lançada, nós participamos desse lançamento com muita felicidade. Esse casal, assim, é super guerreiro, porque vocês são muito vitoriosos, tu e o Yuri, sabe, Bianca? Eu vejo eles assim, porque eles começaram em uma época muito difícil, num shopping, porque um shopping é um verdadeiro fracão na vida da gente. Quando a gente começa, eu já tive loja há muitos anos, e quando a gente começa numa loja de rua, tu vai crescendo em doses homeopáticas. Não, no shopping tu já tem que chegar grande. E a exigência é muito maior, não é, Bianca? E assim, eu quero parabenizar tu e o Yuri, por esse ano que vocês tiveram, pelo quanto eles são persistentes, guerreiros, o quanto eles se adaptaram a esse mercado, tentando atender às exigências dos clientes, adequando com os terceirizados de vocês, que a gente sabe o quanto isso é difícil. Não é, Bianca? Porque vocês são fábrica, e é claro que a concorrência não gosta disso, não é? Mas os clientes amam, porque eles estão pagando um preço super justo, não tem atravessador, é direto de fábrica, e vocês lutando pra sempre estar bem com a qualidade, pra ir melhorando o produto de vocês, isso é muito bacana, viu, Bianca? Ah, eu tô muito fascinando, né, gente? É maravilhoso de ver essa trajetória de vocês dois. Obrigada, Carmen, e a gente realmente muito feliz com esse carinho de vocês nos abraçarem, de nos entenderem que a gente precisou se retirar um pouco pra ter condições, porque o mercado realmente é muito diferente do que a gente imaginava quando a gente abriu, mas eu acho que agora sim a gente vai fechar esse ano com chave de ouro, a gente tem muita novidade, a Carmen, pra contar pra vocês. Tem tanta novidade, gente, muita novidade mesmo, vem muita coisa nova por aí, não é, Bianca? Muita coisa nova, preços melhores ainda, e modelagem incrível, que era uma coisa que estavam nos pedindo, inclusive o ponto de venda também recebeu um up, coisa, tudo que as clientes nos pediram, e que tava ao alcance da marca fazer, sem nunca perder esse mote de ser direto de fábrica, está vindo. Então, meninas, nossas deusas podem chegar. E é assim que acontece uma grande marca, não é, Bianca? Com certeza, hein? Vamos pra frente. É isso aí. Às vezes, gente, uma parada estratégica é necessária, sabe pra quê? Pra tu entender o mercado. E eu acho que vocês que vieram de um mercado diferente, não é? Sim. Mas tem paixão pelo couro, paixão pela pele exótica, eles se entregaram de corpo e alma pra trazer uma loja linda, com uma coleção maravilhosa, não é? E eu acho que esse sempre foi o propósito da Nerto. A Nerto, pra quem não conhece ainda, é uma loja só focada em couro, não é, Bianca? Só focada em couro, couro exótico, pelica, gente. A gente não trabalha mais com vacum, é somente pelica. Então, esse preço que vocês estão vendo realmente é do couro de cabra. Tem um cabimento maravilhoso e é super confortável. Pois é. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho peças da Nerto, que eu uso direto. Vocês vão estar me vendo amanhã no programa. Amanhã, não sei se é de amanhã, mas eu tenho um dos figurinos dessa semana, com uma t-shirt da Nerto, que é da primeira coleção ainda. Mas que o couro é um investimento que tu faz, não é, Bianca? Porque ele é atemporal, tu usa ele sempre. Quando tu bota o couro, tu tá sempre chique, bem alinhada, não é? E com uma peça bacana. Tá clássica, elegante e pode se divertir por aí muitos e muitos anos. E ela trouxe a arara pra nós. E eu vou levantar pra mostrar. Eu quero que tu levante comigo, Bianca. Porque a gente vai falar um pouquinho dessa arara. Essa arara aqui, ela, como essa aqui, tem muitas outras peças. Essas peças antecedem ao grande lançamento de vocês, de aniversário de um ano, não é? Isso. Então, é claro. É a surpresinha. Agora a surpresinha. Vamos dar? Vamos dar. Eu dou ou tu dá? Tu, todas as honras. Gente, essa arara tá toda no Black Friday. Então é a hora da gente comprar pelica, comprar piton, pelo preço de tecido normal, quase. Isso aí, gente. Tá na hora da gente investir no couro com preço único. Olha que maravilha. Olha que linda, gente. Essa aqui é uma preta. Aquela preta necessária, que todo mundo tem que ter. E eu acho que a pessoa, quando ainda não tem uma peça, uma bolsa de piton, o primeiro investimento é a preta, não é? A preta e logo depois uma especial ali, uma natural. Ela aqui tá cheirinha, mas ela é toda molengona. Ela é super leve. Eu sei, meninas, que vocês não conseguem ver isso, mas é uma bolsa leve, embora grande. Então, cabe tudo aquilo que a gente quer carregar, cara. Então, se tu quer carregar pouca coisa, ela fica mais enxutinha, né? Se tu quer encher, carregar a vida aqui dentro, dá. Pode. A gente vai dar preço hoje do Black Friday. Vamos dar preço, né? Pode dar a pena, Bianca? Acho que sim, né? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em piton, as pessoas imaginam o valor lá em cima. Vamos falar então dessa aqui, onde é que tá o preço dela? Aqui. Essa aqui que tá aqui o preço, mas é... Pera aí. Aqui, ó. A Bianca sabe e ela vai falar. É mil reais. Mil e quatro, Brias. Não vou mentir pra vocês. Mil reais com o valor do Black Friday, não é? Então, assim, ó. Tá valendo também já fazer suas reservas, porque isso aqui, com certeza, vai ser feito água. Ah, essa é igual a minha! Essa é uma básica pra toda hora. Eu adoro essa saia. Uma saia lápis em pilica. Essa cor aqui é maravilhosa e é uma cor, assim, que tu usa inverno e verão, né, Bianca? As lápis de pilica ficam quanto? Três, sete, nove. Tá na hora de correr pra nessa. Três, sete, nove. Preço de jeans? Preço de jeans. Não, nem pensar, Bianca. A Bianca vem aqui pra tentar, gente, né? Não seria por outro motivo. Essa aqui é uma peça que eu amei também. Aliás, não sou só eu que amo. Todo mundo ama. Uma peça que tem pilica atrás e um belo puton na frente. E se é natural, melhor ainda, né, Bianca? Essa é uma peça especial. Hoje é uma das peças mais bonitas da loja. Muito bem acabada. Ela não tem nenhum recorte. Pra quem conhece puton, sabe que isso é uma raridade. Então, eu tô falando de duas cobras numa única calça. É maravilhoso. O stretch atrás, que modela. O costo segura. Olha quem stretch atrás. Não, e o que eu achei legal é que ela tem o quase mais altinho. Então, a gente fica melhor, né? A gente fica linda. Não solta nada, né? Isso aí. Quanto essa aqui, Bianca? Essa daí vai ficar em torno de 1999. Bom, pra quem conhece o preço de uma calça de puton... Está sabendo que está maravilhoso. Como é que estão as condições de você, Bianca? Ah, pro Black Friday, claro, elas são um pouquinho diferentes. A gente está aceitando em duas vezes, mas a gente parcela muito mais fora do Black Friday. Quem for antes, pega a grade toda. E essa promoção começa a partir de quando? A partir de agora. Desse minuto. Desse minuto. Corre, meninas. Então, hoje é dia de correr pra dentro. É, dia de correr pra dentro. Olha aqui, ó. Uma t-shirt. Num tom bege também. Fechinho dourado atrás. Super corte. A t-shirt, eu acho que ela é o mesmo corte dessa tua, não é? Essa só minha é a Phil. Não tem essa colinha, né? Mas a gente tem colada, a gente tem costurada a barra. A gente tem muita modelagem de t-shirt. Não, e tu bora numa t-shirt com um shortinho, com uma calça jeans toda destruída. Ela fica chique, né, Bianca? Chique. E daí, na shirt, a Bianca me trouxe também essa, que é da mesma cor do shortinho. Eu acho, Bianca, que tu trouxe essa aqui pra me provocar, porque eu tenho a saia. Foi tudo combinado. Foi pralanjada. Não, daí a gente pensa que já viu quase tudo e a gente se depara com essa aqui, ó. Pelica atrás e piton na frente. Tá lindíssima essa saia, né? Ah, muito obrigada, Carmen. A gente faz tudo com muito carinho. Eu sei disso, Bianca. E a gente, quanto que fica essa? Ela vai ficar em torno também de uns mil reais. Imagina, uma saia de piton. Tudo que nos pedem a gente atende e ela é um produto que tinham nos pedido muito. E é um luxo, não é? Não, essa aqui é um luxo, gente. Ela é maravilhosa. E aqui a Bianca trouxe também. Essa aqui que tem um detalhe, um piton. E que tá bárbara também. Essa fica... Essa vai ficar na promo R$ 6,99. Tá? Então, é sem igual. Ela já tem um precinho ótimo. E na promo, então, ela fica melhor ainda. E o que dizer? É essa! Além de ser emagrecedora, ela tem esse piton aqui enorme na frente. Que é essa escama, Bianca. Essa escama é uma escama poderosa. Não, tá lindíssima. E essa fica... E essa fica... Vai ficar em torno de R$ 9,99. Não, tá. Um luxo. E a gente percebe assim... Vamos sentar, Bianca? Vamos, claro. A gente percebe assim o quanto que é visível a evolução da Nerto. É, a gente se preocupou muito com isso. De entregar um produto cada vez melhor. Cada vez mais bem acabado. Que valorizasse o corpo da mulher. E principalmente implantar mais modelagens pra todos os corpos. Porque geralmente o couro trabalha um corpo muito peculiar, diria eu. Que é uma mulher acenturada, uma mulher com um seio já grande. E não é isso que a gente encontra. A gente encontra todos os tipos de corpos. A vida real mostra, não é, Bianca? A gente encontra todos os tipos. Encontra mulheres mais largas, mais finas. E a gente não atendia todas elas. E hoje a Nerds atende. Bianca, me diz uma coisa. Além dessas peças que estão aqui, o que vocês têm hoje mais na loja? Nós temos vários tipos de calça. Calça flera, calça reta. Um pedido que nos fizeram muito, tem bastante opções também. Que é a calça frente couro, atrás elanca. A gente tem um produto fantástico, que é uma calça de piton. Na frente, atrás elanca. Meninas, corram! Ela deve ser maravilhosa. Na Proma, ela tá 999,90. Então, bora correr. Linda de morrer. A gente tá cada vez aumentando mais o nosso mix. Pra que a pessoa possa vestir couro. Todo dia. Em todos os seus looks, tem uma pecinha especial. Eu me lembro que uma das... Bem no início, quando a gente começou a fazer as gravações da NERTO, a Bianca sempre me dizia, não. O que eu quero gravar na cabeça das pessoas é que NERTO é couro, couro é NERTO. E isso é até hoje. E vocês se focaram e foram, não é? E estão fechando esse um ano agora de loja com esse objetivo atingido, não é, Bianca? Porque lá no início vocês trabalhavam com alguma coisa em tecido. E hoje é só couro. Hoje é só couro, gente. Não adianta ser que tem peças muito atraentes que a gente fazia com aplicações de couro. Mas é claro pra gente que a gente tem essa vocação com a pelica e é o que a gente quer pro resto da vida. NERTO é couro, couro é NERTO. Nada melhor do que isso. Isso não dá pra esquecer, né? Não dá. Além das bolsas, Bianca, vocês têm esse modelo de bolsa. Quantos modelos de bolsa vocês trabalharam? Acho que hoje atualmente a gente tem quatro modelos de bolsa, sempre chegando mais. Claro que pro nosso lançamento vai vir... Sim, nós estamos falando de Black Friday. Black Friday a gente tem quatro modelos de bolsa. A gente tem necessários maravilhosos que funcionam como clutch. Já tem alcinhas, só botar na mão, botar o celular, um cartão e sair. Nós temos também niqueleiras. Gente, niqueleira de pitão R$29,90. Corre. Eu não acredito. Corre. Não, e é legal até porque agora chega uma época de final de ano, Bianca, que a gente quer dar de presente. Tu não sabe o que que tu vai dar. E uma niqueleira de pitão é super bem-vinda sempre, é óbvio, não é? E com um valor desses, tu consegue comprar pra todo mundo. Pra todo mundo, gente. Quem é que não vai gostar? Tem opções de presente, por exemplo, a nossa necessaire daí sem alcinha e a frente pitão R$59. Quem não quer de Natal? Eu não acredito. A frente pitão, atrás pelica, baixa muito o preço. Ai, Bianca, nós vamos ter que fazer um programa só de presentes. Só de presentes. Vamos fazer um só de presentes? Eu topo tudo. Porque as pessoas querem sugestão de presentes e agora vem a época de amigo secreto, a lembrança que tu tem que dar, né? E tu dá uma lembrança dessa, é uma coisa pra vida inteira, né? É pra vida inteira e é lindo, né? E é possível pra gente poder comprar pra todo mundo. É possível. A gente pode estar linda, maravilhosa e agradar a todos. Mas sem dúvida. A gente, olha, tu não sabe como eu tô feliz de ter vocês aqui. Eu também, tá? A Bianca, ela é uma guria muito querida, muito batalhadora, muito focada no que quer. Ah, eu sou focada. Nisso assim, eu me identifico com ela quando ela bota na cabeça. Coitado do Yuri. Acontece, meninas. O Yuri é marido e sócio dela, não é? Então, eu acho que tu é o coração daquela loja, não é, Bianca? É, eu devo dizer que ele me controla um pouco, porque às vezes... Tem que ter alguém pra controlar, por favor. Bianca, me fala um pouquinho do lançamento de vocês. Até quando vai esse Black Friday? Até quando durarem os estoques? Então, a gente tem... Até vem o lançamento? Ou até durarem os estoques, ou até o dia 27. Vocês vão comemorar em grande estilo, então, Bianca? Em grandíssimo estilo. Devo dizer que é o primeiro evento da Nerto, assim. A gente tá muito faceiro. Dia 28, então, agora, meninas. 28 de novembro, a gente aqui, que todo mundo se programe, não é? Todo mundo se programe. A gente vai marcar, então, esse novo momento da Nerto. Que bacana. Que atendeu, né? Todas as expectativas, apresentando o nosso programa de relacionamento, que nós estamos dando início. Apresentando as novas modelagens, as novas etiquetas. E também, agora, o nosso e-commerce. Então, é um momento muito especial. Ai, que bacana! São muitas novidades, hein? Muitas novidades num único dia. A gente tá muito, muito feliz. E é um dia, realmente, que é pra agradar essa deusa Nerto. Que a gente sempre teve esse mote, né? Que o nome vem disso. De uma deusa. Então, vai ser, realmente, pra agradar as nossas deusas clientes. Que é assim que a gente se refere às clientes, como as nossas deusas. Então, pode vir participar. Vai ter muitos mimos, muitos regalos e parcerias. Que bacana, hein, Bianca. Especiais que vão aparecer agora. Não, olha, gente. Vai arrebentar, hein? E você não conhece ainda a Nerto? Não acredito, não é, Bianca? Tem que conhecer a Nerto. A Nerto fica no Shopping Iguatemi, naquela parte nova, no corredor. Acesso J. Acesso J. A gente entra, sabem ali onde tem o Outback? O Acesso J é um pouquinho antes daquela entrada ali do Outback. É, bem ali. Não é? Super fácil de achar. Entrando pelo Acesso J, dá de cara na Nerto. Se não estiver perto do Acesso J, é do lado contrário da M Martã, não é? Tem a M Martã, tu enxerga a M Martã, do outro lado da Nerto. É muito fácil de achar, pertinho do Café Origem. E agora nós estamos dourados. Isso aí, agora estamos dourados, meninas. Não tem como não nos ver. De ouro pra Nerto. Bi, assim, ó, foi um super prazer receber, viu? A gente fica muito feliz com o sucesso de vocês, porque a gente sabe que a gente esteve junto lá no início, com o lançamento. E agora toda semana a gente vai estar mostrando Nerto pra vocês, mostrando as novidades. Mas você tem que ir lá conferir, porque Nerto é preço de fábrica. Antes a gente precisava viajar muitos anos atrás pra Gramado pra comprar preço de fábrica. Hoje não tem quem bata Nerto no mercado. E hoje é Nerto viaja. É o melhor preço de mercado mesmo. E hoje vocês vão pro mundo inteiro, né? É, a gente bate até, devo dizer, a China, gente. Então vale a pena ir lá. Vale super bem. A gente vende pra fora agora, então é o melhor produto, feito com o maior carinho. E num programa muito especial, lançando aqui a nova fase. Ah, que bacana. Eu é que fico feliz. E Nerto, gente, é couro. Couro legítimo. Nerto é couro, couro é Nerto. Na Nerto você vai encontrar só pelica e piton, que é, não é? É o xodó de todo mundo, né, Bianca? E tem como não? É isso aí, muito obrigada por hoje. A gente se encontra no Iguatemi e semana que vem, é claro, que a Nerto está aqui conosco. E o programa hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam que nós temos reprise às 18 horas e às 1h30 da manhã. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã. Até lá. E amanhã a gente tem um novo encontro às 11 horas da manhã.